Então lá, nesse vídeo eu vou ensinar você a como utilizar post-it, isso mesmo, post-it dentro do seu iPhone. Calma, como assim, Felipe? Existe um aplicativo que simula post-it para o seu iPhone. Você vai usar ele em formato de widgets, é muito interessante, olha só. Olha só, para você ver a minha tela aqui, tem um post-it enorme escrito comprar ração. A gente costuma utilizar os post-its para lembrar a gente de alguma coisa, de alguma tarefa, um checklist que você vai fazer e você vai colando nas coisas. E eu colei aqui, comprar ração no meu iPhone. Como é que eu fiz isso? A primeira coisa que você vai ter que fazer é baixar um aplicativo chamado Stick with Get. Stick it, acho que é isso mesmo? Stick it, stick it. Deve ser isso aí, por volta disso aí. Se não for, deve ser Stick with Get. Gostou rapidinho? Baixou esse aplicativo, você vai abrir e ele vai ensinar você aqui em inglês como você tem que utilizar. Basicamente você tem que fazer o seguinte, você tem que vir aqui na tela do seu iPhone, pressionar o meio da tela aqui, olha, que quando todos os aplicativos começam a tremer, parecendo que você quer excluir os aplicativos. Mas não, você não vai excluir, você vai vir aqui nesse mais aqui, clicou em mais, opa, clicou em mais aqui, você vai procurar o aplicativo desse aplicativo, é do With Get. Cadê ele? Aqui, ó. Stick with Get. Aí aqui vai aparecer o tipo de aplicativo de post-it que existe. Você toca no que você quer, que é esse aqui, certo? Você escolhe onde você quer colocar ele, tá? Vou colocar ele aqui, ó. Certo? Colocou ele aqui, você dá o OK, toca forte, aí você pode editar o With Get. Você vai tocar sobre esse post-it, ele vai abrir a tela para você editar ele. Você apaga, escreve a tarefa que você precisa fazer. Vamos supor, gravar vídeo. Coloca Don, Don, pronto. Onde está escrito para editar o texto em inglês, eu coloquei gravar vídeo, e no outro aqui coloquei comprar ração. Muito legal, para quem gosta de seguir uma checklist, você utiliza isso dentro do seu iPhone, é muito fácil de utilizar. Então é só baixar o aplicativo e seguir o passo a passo desse vídeo. Te ajudei, achou interessante esse vídeo? Deixa um like aqui, faz um comentário aqui no nosso canal. Filipão, que top, velho. Bom demais, gostei. Obrigado por essa dica. Se inscreva no canal, que todo dia tem uma dica como essa para você aprender sobre o mundo dos smartphones. Tamo junto, valeu! Cachorro!